Olá, bonitentistas! Bom pessoal, eu trago pra vocês mais um episódio da nossa série de Splatoon 2 E vamos lá, sim, bora Vamos ver quais são os estágios de hoje Das partidas de hoje Vamos ver o que a Pearl e a Marina vão dizer Eu vou pulando aqui as conversas Só pra gente acelerar um pouco, né Thor 4, Snapper Cannon E Handpacked Backtrack Ah, essas são boas Gostam, muito bom Vamos ver a ranqueada, qual que vai ser Rainmaker? Vai ser que a gente não joga Rainmaker, hein Faz tempo, vamos jogar então hoje E a League Battle que a gente não faz, né Mas enfim, é isso aí, pessoal Aí, rapaziada, também tem o Salmon Running Será que a gente vai fazer hoje? Hoje talvez ainda não, vai Vamos continuar ainda no mesmo esquema Duas Turf War e uma ranqueada, beleza? Vamos lá Ah, hoje acho que eu nem vou na lojinha, não Já vou direto pro lobby E hoje, cara Do que a gente pode jogar? Qual arma, né A gente podia ir Vamos ver Ó, o Turf War tem que ser um equipinho que tá bastante, né Deixa eu ver Deixa eu ver A gente podia ir de Explore Shot, né A gente nunca foi de Explore Shot Vamos com ela Vamos com ela, vai E vamos lá É, tá certo, tá certo Tô tentando ver se tá certo aqui a sincronização da câmera com o jogo Mas acho que tá certo, sim Mas acho que tá certo, sim Vamos lá Eu jogava bastante com essa arma, tá Só que aí depois eu desacostumei Porque eu troquei pra Dunes E aí eu fiquei muito, muito jogando só de Dunes E aí eu esqueci de voltar pra essa arma Mas enfim, é uma boa arma, assim Explore Shot Vamos verde contra rosa Ah, são as cores da capa, né Do jogo Boia Tá bom Eita Tentar essa área aqui Já tem um pincel aqui Ó, nosso time a gente tem um pincel Temos uma Sniper É uma Sniper ou é um... Não, acho que não é Sniper, não Temos uma Explore Shot Junior É esse o nome, né E a Explore Shot que sou eu Eu vi ali, você Cadê? Tinha alguém ali, não tinha? Hum, suspeito Estranho Muito estranho Ó aqui, ó Peguei Aqui, ó Ah, droga Fiquei com medo de cair Porque eu ia virar Lula Eu ia cair pro lado, né Mas aí Não pegou de qualquer jeito Não teve jeito, pessoal Ó, aqui tem uma parte que tá sem pintar Olha que safado Safado, cara A maior cara de pau Vem pintar aqui na minha área, tá ligado? Não adianta Recarrega Vrau Oxe, não deu vrau nele, não? Que vacilo Ó o maluco fugindo, cara Nossa, a maior cara de pau, irmão Os cara focaram só em vir aqui, né Todo mundo pulando pra mim Mesmo, cara Splash down Ui, a cara chegou bem na hora, né Que sorte, véi Nossa senhora Ah, é chuva Vem Ah Droga, não deu certo Eita, rapaz E agora, hein Tá bem dividido, na verdade, né Bem dividido Ó, os caras já tão indo lá Então eu vou pra cá Essa sniper tá violenta aí Ela não sai daí, mano Ó, 1021 pontos Tamo bem, hein Ah, ganhamos Não tem como não Ganhamos Ganhamos, não ganhamos? Pelo amor de Deus Putz Não sei Tá bem dividido Não, acho que eles venceram É, eles venceram Caraca, cara Por 0,3% Mano Uma gotinha de tinta Fez eles ganharem Caramba Fiquei em primeiro Mas eles pintaram Mas eles pintaram demais Mesmo, né Mais parte Vamos mais uma Mais uma partidinha Aqui com vocês Deixa eu arrumar Essa cadeira aqui Que eu acho que ela tá Ela tá muito retona Pra me ajeitar Ficar mais enquadrado Aqui que eu tô Todo torto Eu tô ficando Muito pro cantinho Aqui Mas beleza Já ajeitei E podia ir no outro mapa Dessa vez Pra variar um pouco A gente tem o Sprite O Gath 5355 Alcohol Mikusarus Mikusarus Tricky2 MichelBR E O Dentinho Tá bem variado Os levels Porque tem o Cara level Level 4 Level 5 Tem outro level 74 Tem eu que sou 55 Entrou um 22 Agora Alexo Alexo Deve ser assim Não sei como é que fala Balanceado Olha o Level 5 Eu com o Outro Level 74 Aí Eu tinha falado Pro Outro Mapa E a gente Conseguiu Outro Mapa Então Você time roxo Contra o amarelo E vamos espalhar Nossa tinta Comentem aí Vocês preferem Que eu faça Duas Turf War Ou Duas Ranqueadas E aí Faria Duas Ranqueadas E Uma Turf War Como é que vocês Gostariam Ou Só Ranqueada Ou Só Turf War Turf War Comentem aí Para eu saber Porque eu não sei Eu estou fazendo assim Porque dá uma variada Então eu acho legal Mas não sei Porque vocês que estão assistindo Não sou eu Quer dizer Eu também assisto meus próprios vídeos Enfim Vocês entenderam Buia 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 Olha aqui Ó Facilão Os caras já estão na nossa base O que está acontecendo comigo hoje Ó Pecado aqui Ai Droga Vamo 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 Descê-lo Agora Ó Hum Um tapinho Ele morria Aê Dei um tapinho No final Vral Não Não fiz Vral Nossa Ele fez Ah droga Ele fez Vral Em mim Splashdown Matando o álcool Vocês viram né Matando o álcool Vral Tá Tá Até que Bem dividido Até Não Tome Não 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 Bom Matei Tá tudo bem A gente matou um É Ele falou Tá tudo bem Porque tinha matado um E morreu um Mas Meu amigo morreu Aí Então Ficamos na desvantagem Pelo alguns segundos Tira esse amarelo Feioso Daqui Vai Vamo Vamo Boio 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 Carreguei Minha sparse down Também Acho que Estamos ganhando Deixa eu ver É Quase Quero botar eles No dungeon Hum Muito cedo Ai Foi a chuva Foi a chuva Que droga Que droga Puts Olha Tá mudando Muito rápido O cenário Muitas cores Mudando Toda hora Só loucura Isso aqui Cara Fico imaginando Será que Tá autônomo Que consegue jogar Esse platon Tipo assim Será que As cores Dá pra perceber Acho que sim Não é possível Será Porque se fosse Tipo azul E rosa É Acho que Na minha cabeça Deve ser difícil Pra eles Não sei É Fiquei em segundo Tá bom Dois mil Trita pontos Tá certo que a gente ganha mil Por ter ganhado Mas enfim Vamos agora Pra nossa ranqueada Do dia Vamos de Rainmaker Eu tava pensando Hoje Por que a gente Não joga de guarda-chuva Eu nunca Trouxe guarda-chuva Aqui pra vocês Vamos de guarda-chuva Porque assim A gente ganha uma proteção Acho que seria interessante Esse aqui parece bom Acho que esse é o único Que eu tenho também Não sei se eu tenho outros Ah não Tem esse aqui também Hum Esse aqui tá meio interessante Eu gosto dessa bombinha Esse eu não gosto dessa bomba É Acho que eu vou com esse Esse é um brela aí E vamos No Rainmaker Bora Mas voltando ao assunto Dos daltônicos Lá cara Eu acho que tipo Não sei se o jogo Tem algum código Assim pra Não cair cores muito parecidas Nenhuma batalha Sei lá Sabe Deve ter alguma coisa parecida Pra pelo menos Diferenciar um pouquinho A cor uma da outra Pra ter acessibilidade Né Porque é uma coisa Se pensar né Um jogo que é Todo colorido Assim Que nem esse Platon Precisa dessa Desse pensamento Dessas ideias Mas vamos lá Nossa faz tempo Que eu não jogo de umbrella Acho que eu nem lembro Nem sei direito Como é que faz Mas vamos lá Acho que eu sei Vamos dar o nosso melhor Aqui Ai É Já vacilei Ó Não pegou Uma Tem que até Exploder Shock E os caras Tão com a Rainmaker Meu Deus Cadê o vagabundo? Ai Tô sem tinta Sobe Caraca Nós estamos vencendo Vai Vamos 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 Ah Ele me viu Eu tava tentando ficar escondidinho Que droga Ele me viu Ela me viu Droga Droga Mano Mas vai Tá bom A gente tá na vantagem Pelo menos Ai vai A gente já mata Oh Praga Mano Peguei Ui Ui Caraca Mano Que droga Vá Eu sou péssimo De umbrella Não tem como Minha sorte É que meu time É bom Porque senão A gente já tinha perdido Mais tempo Ó Escudinho Escudinho Nossa Não consigo É Não foi uma boa Estratégia essa não Pessoal Pelo menos não comigo Com vocês Talvez funcione O que vocês usam No Rainmaker Que tipo de arma Vocês usam Porque meu time Tá Um Acho que é Explosion Mare Que chama isso aí Um BD Um Globopper Ai droga Uma aerospray E um Parla que sou eu O cara gastou Só pra me matar Vem Uou Eu matei ninguém Mano Nossa Senhora Perflecto Os caras Vocês perceberam Que eles estão Na fura Eles querem muito Pegar esse Um ponto Que tá faltando Pra eu Parlar Vamos Não Não Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Irmão Sai fora Irmão Sai fora Campanheiro Sai fora Sai fora Ah Consegui Mais pontos Pelo menos Se eu servir Pra alguma coisa A gente morresse Vamos pular Ali Mata Vai Mata Um Pelo menos Não Shell Não Matar um Pincel De frente Cara Não Matou Ninguém Esse aqui Vai Nossa Esse aqui Eu tenho que matar Ah Pelo menos Isso Ah Mas aí Eu fui burro Também Eu fui na frente Do perigo 52 44 Ai Que tenso Tome Ah Achei que ia matar O cara do Rainmaker Droga Vai Vamos Caraca Eu preciso de tinta Pra colocar O guarda-chuva Na frente Nossa Olha É verdade Eu gasto tinta Bom Matei quem Tinha que matar Caraca Eu não usei Especial Nenhuma Vez Que Que péssimo Ganhamos Pelo menos Conseguimos Que bom Caraca Conseguimos ganhar Mesmo com eu Sendo ruim Nossa senhora Mas essa foi Daquelas 56 Contra 48 Muito bom Vamos ver minha posição Terceira Até 5 Pelo menos Tá bom Habilitadas Habilitadas Porque Eu não sei Por que o youtube Tá desabilitando Meus comentários Porque eu Habilito eles Não sei por que Tá acontecendo Isso Mas enfim Se vocês puderem Comentem Vou ficando por aqui Muito obrigado Por terem acompanhado Até aqui Obrigado por terem Me escolhido Pra assistir Uma gameplay De splatoon 2 Então pessoal Esse é o vídeo De hoje Valeu Nintendistas Adiós